O Thiago até engrossou a voz pra falar agora. Olá pessoas, meu nome é Nibal, eu sou do Black Feather Clan e estou aqui pra pedir um apoio de você. Você que curte metal, você que curte Doom, você que gosta de riffs muito foda. Fala aí pessoal, tudo bem? Nós somos do Black Feather Clan, a banda de Doom, Stone, desde 2011 aí na estrada, no underground brasileiro. Então, a gente acabou de gravar o nosso segundo CD, que vai se chamar Volume 2 Cracking the Shell. A gente gravou com o André Cabello, lá no Estúdio Engenho, ficou um material muito bacana. A gente está aqui nesse novo desafio que é fazer um financiamento coletivo pra fazer o lançamento do nosso CD. A gente está precisando do apoio pra finalizar o nosso trabalho, que a gente começou desde o ano passado. E estamos precisando agora de uma ajudinha dos amigos, dos fãs e de quem gosta do nosso nome. O Caldo tem uma meta lá específica, no questão de pra quem quer festinha. Vai ser um show caldinho, pra ganhar camisa, CD e cachaça e vai ser foda. E estamos com 10, vamos até 2 mil reais. Temos a média TG e 4 mil pra lançar o CD. E você que curte Stone, você que curte o Doom, curte o metal, assina nacional, apoie a gente. O link tá aqui embaixo. Valeu! Tchau, tchau!